Paulo, os passageiros que tiveram que esperar por 24 ou 20 horas, melhor dizendo, por um voo no aeroporto Castro Pinto, após o temporal que atingiu a cidade de São Paulo. A espera causou confusão e o PROCON estadual chegou a notificar a companhia aérea que teve que instalar todos em hotéis de João Pessoa. Em nota, a companhia aérea Latam reafirmou que o problema foi causado por mau tempo e que tudo foi resolvido hoje, no início da tarde.